Música Ok, voltamos com o nosso Memórias do Pato Branco, o último bloco. Doutor Divino Long, trabalho, uma vida, passava política, as dificuldades, como é que o senhor foi cair nessa? Buscou, de repente... Aconteceu, né? Aconteceu, virou prefeito da cidade. Minha esposa diz, bendita aquela hora em que Fiorindo Pastram chegou na minha casa para me convidar para ser presidente do Sindicato Rural. Ah, tem essa parte também. Porque diz ela que ali é o que aconteceu. Eu acredito que possa ter influenciado, na verdade. Eu recebi o convite, veio uma comissão, me convidar para ser presidente do Sindicato. E como eu também tenho uma atividade agrícola, eu até fiquei surpreso. Não tinha nada a ver, porém. Eu falei, mas médico, presidente do Sindicato Rural? Não, porque fazemos questão, porque o pessoal gosta do seu atendimento, e ele se sente que o senhor é colega de atividade também nesse setor. Então, por que não ser presidente? Eu aceitei, lógico. E eu falei, bem, se é para dar uma contribuição, vamos lá. Eu era médico do Sindicato. Ah, você era médico. E era agricultor. Então, eu aceitei e fiquei nove anos presidente do Sindicato. Você é de recordar que os movimentos, a presença... Eu acredito que lá nós exercemos a função dentro daquilo que determina o espírito da finalidade do Sindicato. Do Sindicato. Enfim, aquilo me tornou um pouco mais público, eu acredito. E um dia eu recebi um convite para ser presidente. Ah, eu havia reclamado. Eu recordo bem, eu havia reclamado com alguns companheiros, porque eu me envolvia na política e batia palma, e fulano é meu candidato. Aí um dia eu reclamei. E o meu partido, eu não faço parte de partido nenhum, ninguém me convidou nunca para me filiar em algum partido, né? Então, um dia alguém me convidou. Eu acredito que foi, eu não me recordo bem, Alberto Catania, do Largenza, né? Grandes amigos meus, que me convidaram, e me convidaram não para me filiar, ser feliz e seja presidente. Eu falei, não, eu primeiro quero ser, então, filiado, eu não entendo. Só fazer um hiato aqui com muita coisa na sua vida, aconteceu sem planejar, tudo meio na pressão. Exatamente, tudo na pressão. Tipo assim, o amor de Deus, acontecendo, uma pressão mais, entre aspas, tipo assim, para o bem, né? Enfim, tem acontecido desta forma. Desta forma. Esta que é a verdade. Então, presidente, eu fui até um choque, falei, tudo bem, me filiar, você dá uma honra. Agora, o que eu vou fazer de presidente, eu nem sei o que é política. Como é que eu vou, mas enfim, foi presidente. Aí, lá pelas tantas, eu era candidato a prefeito. A prefeito. Mas, daí, não deu certo naquele, num primeiro momento. Ah, e qual dessas? Isso foi antes da eleição de Clóvis Paduã. Eu acredito que em 89, 88, 89. Paduã se elegeu em 88. Exatamente. Então, antes, naquela época, era um pretenso concorrente de Clóvis Paduã. Paduã e outros que eu não me recordo mais. Na época, disputou o Paduã, o Zamberlã, que tentava voltar, e o Lauro Lobo Alcântara. Exatamente. Daí se elegeu o Paduã. Daí, não foi possível naquela época. E o senhor apoiou quem naquela época? Daí, eu me afastei e apoiei depois Clóvis Paduã. Clóvis Paduã. Foi um azarão, né? Saiu em terceiro. Saiu em terceiro e se elegeu. Depois eu me envolvi, eu fui candidato a deputado estadual. Aí, eu me recordo, ficou suplente, né? Eu fiquei primeiro suplente, não me recordo quantos votos, mas eu me recordo que faltaram 121, 124 votos para me eleger. Eu me lembro que fui na Assembleia um dia e vi lá, eu vi no Longue. Era o primeiro suplente do PL. E o que aconteceu? Faltou articulação política? O primeiro suplente não se elegeu em nenhum mês? O senhor não teve interesse? Não, eu, na verdade, era o primeiro suplente, não fui convocado, não morreu ninguém, né? Não fui convocado, não assumi, né? Mas eu me recordo, tudo bem, não tem problema, era uma contribuição que eu queria dar para o município também, lógico, né? Dentro desse, né? Porque quem se envolve na política, ele, lá pelas tantas, ele é forçado, na verdade, a seguir o caminho. E esse é o caminho natural dos acontecimentos. Posteriormente, como havia feito em Pato Branco uma votação boa, eu me recordo, éramos seis, cinco, seis ou sete candidatos a deputado, né? E eu tive a alegria de ter uma boa votação. Eu acredito que aquilo foi um fator determinante para participar, desculpe, na condição de candidato, posteriormente, a prefeito. A prefeito. E aconteceu. Aconteceu. E o povo achou que eu deveria, então, ser o prefeito de Pato Branco. E a campanha foi muito bacana, porque teve um candidato à altura, mas muito educado, muito respeitoso. Não tem dúvida. Eu recordo e eu acredito que... O doutor Carlos falecido, né? Eu acredito que as pessoas que recordam daquela época, foi uma campanha muito bonita. Muito bonita, eu recordo. Muito bonita, muito concorrida, né? Debates. Nós nunca tivemos tanto debate. É verdade. Nunca tivemos tanto debate, mas foi com alegria. Iamos em todas as associações, em faculdade. Eu perdi a conta. Eu até estava exausto, cansado. Era debate. E seis da manhã terminou isso a apuração, né? Quase seis da manhã. A apuração aconteceu de manhã. Durante a noite eu me recordo, né? Com muita emoção. Vai de ouvir. Não era, não era, né? E no final, no outro dia, hoje perdeu um pouquinho aquela... Aquela emoção, né? Aquela emoção de torcer, digamos, para isto e para aquele candidato. Muito rápido, né? Hoje termina a eleição, horas depois já se sabe quem é, minutos até depois, né? Hoje as pesquisas já dizem antes da eleição quem é o prefeito. Um dos gestos mais bonitos, até eu acho que ele merece essa lembrança do doutor Carlos Almeida, que eu me recordo, o senhor estava num lado do ginásio, né? Exatamente. E ele no outro, e as pessoas comentam até hoje quem estava, e ficou um gesto marcante. O que o senhor sentiu naquela hora de ver o doutor Carlos Almeida atravessar o ginásio Patão para lhe dar um abraço e lhe cumprimentar pela vitória? Foi para mim uma emoção muito grande, porque no embate havia aquele entusiasmo, né? E ele vir e me cumprimentar foi algo que eu jamais esqueci. E eu pensei, e sempre eu tive, com uma pessoa do mais alto gabarito, uma pessoa brilhante, uma pessoa que me chamou a atenção com aquele gesto. Eu achei, mas eu não entendia Almeida se comportando ele com a esposa. Com a esposa, atravessar o... Nos cumprimentar. Isso hoje não acontece mais. Não acontece mais. É muito difícil. Foi um gesto muito elegante, muito nobre. Foi um gesto nobríssimo, do qual eu jamais vou esquecer. Uma pessoa que passei a ter uma admiração, e vou ter sempre, por resto da vida. Uma pessoa de postura, de caráter, um gesto altamente nobre. Doutor, o seu orçamento talvez chegou a 800, nunca chegou a 900 mil reais, dificilmente mês, muito desíguo. Comparados a 7 milhões hoje, é uma... Ah, você está me falando do orçamento, né? Isso, orçamento do município, já depois o senhor prefeito. E o senhor fez obras assim maravilhosas, proporcionalmente falando em termos de orçamento, com o que tinha e com o que tem com a população. Como é que o senhor se sentiu hoje, fazendo uma análise da sua administração? E o marco, de fato, foi a federalização. Um pouquinho disso, como é que o senhor já que estamos... Precisamos dois programas, né? Para falar de tanta coisa e quanta coisa temos para falar. Mas estão atropelando um pouquinho. Nesse gesto, com dificuldades, com problemas orçamentários, com pouco recurso entrando. E temos aí uma avenida, um teatro, uma biblioteca, uma rodoviária. E a federalização. Sem dúvida. Naquela época era mais difícil. Nós tínhamos o fundo de participação e o CMS. Como você falou, eu não sei exatamente hoje o quanto nós tínhamos por mês. 700, 800. Que fosse lá um pouco mais. Nós tínhamos um quadro de funcionários extremamente enxuto. Eu não me recordo exatamente. Seis ou sete secretários. Salário baixíssimo. Baixíssimo. Minha esposa, secretária da ação social, trabalho voluntário de quatro anos. Ela não recebeu? Sequer gasolina eu permitia que ela tirasse do município. Quatro anos deu dedicação. Voluntário. Voluntário. Nem um salário. Nunca reclamou de um tostão. E sequer eu permitia que ela tirasse gasolina. E ela trabalhava, se dedicava o dia inteiro. À noite. Ela entendia que era obrigação. E ela fez com muito carinho, com muita paixão. Então, nós procuramos, então, com esse quadro enxuto. Recursos minguados. Eu recordo que às vezes a imprensa me cobrava alguma verba para... Eu mesmo, né? Mas eu sentia dificuldade em administrar aqueles recursos. Eu entendia que nós tínhamos que aplicar para o município. Eu me recordo quantas vezes o Colombo, quando eu ia para Curitiba... Isso. E o dinheirinho para Curitiba. Mas dinheiro para quê? Se eu tenho apartamento em Curitiba, deixa eu ir lá. Você não pegava diário? Não pegava dinheiro. Não pegava diário também? Não pegava diário. Naquele tempo não existia diárias. Então, eu procurava administrar com muita responsabilidade. Eu estava sempre preocupado com o mês seguinte. Pagaram os funcionários e nós tínhamos as contrapartidas das obras que nós executávamos. Eu dizia e digo ainda hoje. Nós não vencíamos gastar o dinheiro que nós conseguíamos da União e do Estado. Mas nós tínhamos que entrar com os 25%. Então, eu estava sempre preocupado com os 25%. Nós temos que guardar e guardar o custo operacional. A manutenção da garagem, combustível, manutenção de máquinas, funcionalismo. Nós nunca atrasamos. Quatro anos executamos várias obras, como você bem disse. E não só essas. Ah, o saneamento. Nós tivemos mais de 100 salas de aula. Mais de 100 salas de aula. Nós conseguimos transformar aquelas escolas multisseriadas em séries individualizadas. Nuclearizamos o ensino naquela época. Foi tudo no seu governo. Foi tudo naquela época. Nós formamos, reduzimos para... Havia mais de 50 escolas dessa natureza, multisseriadas. Que eu achava aquilo ali uma aberração. Não fazia sentido ter primeiro, segundo, terceiro, quarto ano do primário. Todos com a mesma professora, na mesma hora e na mesma sala. Isso aconteceu não há muitos anos atrás. Hoje o pessoal esquece. Mas nós conseguimos, felizmente, ir na periferia. Alguns bairros também tinham as salas de multisseriadas. E nós, então, conseguimos nuclearizar. Nós tivemos secretários competentíssimos. Tivemos o Dirceu. Tivemos a Laurinha lá na faculdade, que fez um trabalho brilhante. Tivemos o professor Citilo. Citilo. E muitos outros que vestiram a camisa e trabalharam. E nós conseguimos fazer. No final do mandato, quatro anos ao dia. Nós sobramos em caixa. Mais de 700 mil reais. 250, 300 num banco e mais 300. Ou 280 num outro, eu me recordo, na prestação de contas. Quando eu passei para o meu sucessor. Esse foi o dinheiro que nós deixamos. Então, eu recordo disso com muita alegria, porque foi uma contribuição. Eu trabalhei aqui em Pato Branco 34 anos. Eu me servi do paciente. Eu ajudei, retribui ao paciente. Mas, para o município, eu não havia feito isso. Então, eu vesti a camisa por Pato Branco, junto com os funcionários. Nós fizemos. Então, graças a isso, eu acredito que deu para realizar. E é possível. Porque o dinheiro que nós não tínhamos aqui, eu me recordo, quantas viagens para Curitiba. Quantas viagens lá para Brasília. Quando eu cheguei em Brasília, eu fui buscar recursos para a rede de esgoto aqui no centro. Havia um projeto de nove quilômetros, um projeto de rede de esgoto. Nós, com aquele projeto, nós o ampliamos. O Zamberlan recorda disso. Um companheiro, meu vice naquela época, fantástico, que sempre lembro do trabalho. Ele era o secretário de obras. Nós conseguimos, com aquele projeto de nove quilômetros, executar aqui no centro. O pessoal se revoltou um pouquinho naquela época. Mas, graças a isso, nós conseguimos um saneamento. E contribuímos ao dinheiro. Para sermos... Para tornar o Pato Branco, claro que todas as administrações fizeram o seu trabalho. 93% chegando. Todas as administrações fizeram o seu trabalho. Mas eu quero aqui colocar. Pato Branco hoje é a terceira ou a quarta em índice de desenvolvimento humano. IDH. IDH. A 36ª ou 34ª do Brasil. O Brasil significa o quê? Que os investimentos em saúde, que nós fizemos uma ampla reforma no posto de saúde naquela época, não tinha posto de saúde. Havia uma construção de um pronto atendimento que depois nós completamos. A educação, o saneamento, contribuíam com certeza para que nós fôssemos, então... fôssemos, nós tornássemos depois, em qualidade de vida, uma das melhores do Estado do Paraná. E já que você me fala em federalização, eu me emociono, na verdade, quando lembro daqueles dias em que nós fizemos um trabalho de estudo de viabilidade. Muito secreto, na verdade. Segredo, segredo. Segredo, porque, claro, que grandes municípios como Cascavel, Maringá e outros queriam também. Nós fizemos um trabalho, várias viagens com Ferraza, com apoio de políticos, várias viagens para Brasília, Ferraza, Obertol, uma viagem, mais uma, nos departamentos lá do Ministério da Educação. Porque, na verdade, você consegue o projeto, quando você trabalha e depois se leva para o ministro. Está aqui, está viável, é possível. Há demanda. Então, depois foi um pouco mais fácil, quando o ministro Murilo Ingram veio para o Pato Branco. Você deve recordar, senhor. Lá no aeroporto, eu falei, ministro, aquela nossa reivindicação. Senhor, hoje tem um grande dia, um grande momento para torná-la pública. Aí o ministro Murilo Ingram foi textual. Não, não me fale nisso. Foi categórico. Há teve um não. Veja que isso aí é uma coisa impossível. Mas lá no nosso discurso, nós colocamos com ênfase. O senhor foi corajoso. Murilo, ministro, Pato Branco e a região reivindica a escorporação. O senhor Armão tem escorporação. Eu acredito que foi. Armão Marapuca. Você era vereador naquela época, não? Não, naquela época, não. Mas devia estar ouvindo, não é? Eu me recordo que esse meu amigo saudoso, né, Almeida, me falou no ouvido num dia que nós tivemos que doar o patrimônio das faculdades à União. E nós fizemos uma comemoração estratégica para dar impacto, não só a nível estadual, mas nacional, que havíamos conseguido, não havíamos conseguido ainda. Ah, foi uma estratégia. Não tinha sido ainda oficial. Não me diga. Olha essa revelação, hein? Está revelando isso aqui hoje. Fatos que aconteceram, na verdade, devem estar nos anais da faculdade. Da faculdade. Que, aliás, depois eu quero lamentar um episódio importante. Certo. Então, nós colocamos ao ministro. E não teve alternativa. Muito bem, vamos estudar com carinho, né? Não tem jeito. Aí nós ficamos no carcanhar do homem, né? E não teve dúvida, tempos depois, claro, muitas pessoas nos ajudaram para concretizar. Não teremos a Universidade Federal, Tecnológica Federal do Paraná, não fosse isso, com certeza. Mas, sem dúvida nenhuma, e o fato é isso. Não só o Pato Branco, hein? O campus de Beltrán é dois vezes. Exatamente. Veja que, na aula inaugural, que tive a alegria de ser convidado para proferir, quando foi incorporado, que o Ferraza me deu a honra e me convidou, verdade? Eu, naquele discurso, eu falei. Ouso dizer que esta incorporação possibilitou para que Pato Branco tivesse, tenha num futuro próximo, uma universidade. Dez anos depois, Aldir. Aconteceu. Está aí um fato concreto acontecer a universidade. A minha pequena mágoazinha, mas não deixa de se tornar também alegria, o fato de ter acontecido a universidade. Quando houve a comemoração da criação da universidade, sequer um telegrama recebi para participar daquele momento que também não deixou de ser histórico. Mas, para a minha alegria, confesso hoje aqui, para a minha alegria, a minha filha teve a possibilidade de fazer uma matéria, a Luciane, casada com a Erlon de Oliveira, fazer uma matéria para completar o curso de arquitetura que ela está fazendo, nesta universidade, da qual eu também tive participação. Então, é gratificante lembrar esses momentos, essa história. E há de concordar conosco que Pato Branco, a partir desse momento, eu me recordo, o secretário Moretti, colocou que isto era um fato histórico e que os agentes imobiliários previam uma explosão no crescimento de Pato Branco. Isso foram palavras ditas por ele e outros empreendedores do setor imobiliário. E, de fato, aconteceu. E hoje não para, hoje temos mais de 40 cursos. Hoje, Pato Branco transformou-se, na verdade. Eu me empolgo, me perdoe, né? Se estou até me prolongando. Se tornou um centro universitário do sudoeste, que serve Pato Branco e toda a região, não só do sudoeste do Paraná, mas como o noroeste e outros locais aí de Santa Catarina. Tanta coisa assim, tão importante, o excesso de humildade às vezes não atrapalha? Porque o senhor é uma pessoa muito humilde, não busca, talvez não faltou mais uma explosão nesse sentido também. Sua como pessoa de se impor, poxa, eu fiz o conseguidor. Não, não. O senhor não... o senhor acha que talvez a humildade... É, eu acho que eu fiz a minha parte. Eu entendo que a obrigação... O reconhecimento tem que ser o natural. É, se houver reconhecimento tem que ser uma coisa espontânea. E o administrador público, o homem público, não pode e não deve esperar reconhecimento. É importante que ele faça. E que a cidade para a qual ele prestou o serviço, receba. Esta é a função do político, na verdade. A autopromoção, isso aí é secundário. Isso aí não interessa. O que importa é que Pato Branco aconteceu. Pato Branco é minha cidade. É tua cidade. É nossa cidade. Pato Branco é uma região fantástica. Pato Branco, ninguém segura mais. Pato Branco só tende a crescer, queiramos ou não. Eu acredito que o nosso trabalho também contribuiu. Todas as administrações deram a sua parte. Nós fizemos a nossa e eu me sinto extremamente gratificado. Doutor, foi um prazer. Uma satisfação mesmo. Muito obrigado pelo convite. E desejaram boa sorte para o senhor na sua vida. Moço ainda com 65. Tem muita lei para queimar. Quem sabe está aí no futuro, um candidato que nós... Falamos que não íamos falar de previsão de futuro. Isso o senhor fez há 10 anos, vaticinou e deu certo. 10 anos depois, profetizou o que poderíamos ter. Parecia um sonho. Está aí a UTF-PR. Acho que o reconhecimento é nosso, da nossa cidade. Não sabíamos o episódio, mas que isso sirva também porque é uma pessoa que vive apaixonadamente por Pato Branco e brilham os olhos. E a gente mesmo, eu fui me emocionando com o senhor e sentindo. Não vimos o tempo passar, né? Então é uma satisfação. Acho que aprendi muito com o senhor. E até aproveito o momento. O minha culpa de que às vezes a gente também foi meio amargo nas críticas e a gente passou o tempo e não ficou nada no pessoal, mostra a sua grandeza e que a gente não faz inimigos pelas ideias e o que é importante sobre a amizade e o que a gente leva de saída. Muito obrigado. De coração, estaremos entregando depois um DVD com o programa e o senhor enriquece a nossa brilhante do Instituto Closóssimo Guerra, a nossa biblioteca, nosso arquivo eletrônico. Esse é o objetivo, guardar para a posteridade as pessoas que fizeram alguma coisa para o Pato Branco. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu que agradeço.